Não deixe roubar todo o seu olhar, minha mãe afina. Pego, 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 come e deixo, come e deixo, come e deixo, sinto te amar, sinto te amar. Sinto te amar, sinto te amar. Já serei lá. Come, estragos navios, guerra nos teus rios, amanhã vai vir. Ouvir ditos de amor, parigüensador, esquecendo amor. Sim, vai livre sim. Tiro que é ruim, escolhe o seu fim. Minha mãe afina. Não, não deixe roubar todo o seu olhar. Minha mãe afina. Tudo bem. Todos eu sabem. Você é de ninguém. Vem somar até o céu. Minha mãe Lembre todo o saber Somar terra e céu Oh, minha mãe A vida Pego 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 Como e deixo Como e deixo Como e deixo Como e deixo Sinto Te amar Sinto Te amar Sinto Te amar Minha mãe África Ouve o sítio de mar Ouve o sítio de amor Pare com essa dor Esquecendo a cor Sim Vai livre Sim Tire o que é ruim Escolha o seu clube Mãe África África Vai Lembre todo o saber Você não é de ninguém Só mar Terra Céu Não deixe roubar Todo o seu olhar Mãe África Mãe África Mãe África Mãe Mãe Mãe